Portugal Vou no ar, dar a mão Vou a Portugal E sempre assim vai ser Enquanto eu viver Vou a Portugal Vou ver as praias, o altar O lindo, tejo lindo O riba, tejo que invade A saudade que eu sinto Também vou às cremaduras Às beiras e ao Douro E depois de trás os montes E ao Minho que eu adoro Quando chegar outra vez o verão Vou a Portugal É só agosto voltar, pois então E vou a Portugal E quando o sol ou o luar der a mão Vou a Portugal E sempre assim vai ser Enquanto eu viver Vou a Portugal Vou ver as praias, o altar E o lindo, tejo lindo O riba, tejo que invade A saudade que eu sinto Também vou às cremaduras Às beiras e ao Douro E depois de trás os montes e ao Minho que eu adoro Quando chegar outra vez o verão Vou a Portugal É só agosto voltar, pois então E vou a Portugal E quando o sol ou o luar der a mão Vou a Portugal E sempre assim vai ser Enquanto eu viver Vou a Portugal Vou a Portugal Quando chegar outra vez o verão Vou a Portugal É só agosto voltar, pois então E vou a Portugal E vou a Portugal E quando o sol ou o luar der a mão Vou a Portugal E sempre assim vai ser Enquanto eu viver Vou a Portugal Quando chegar outra vez o verão Quando chegar outra vez o verão Vou a Portugal É só agosto voltar, pois então E vou a Portugal E quando o sol ou o luar der a mão Vou a Portugal E sempre assim vai ser Enquanto eu viver Vou a Portugal Enquanto eu viver Estás aí Tens muitas saudades minhas Onde te livras de mim Alô, alô Como é que estás então? Diz-me lá porque eu preciso Te dizer ao meu coração Meu bem Não sei de ti já desde o fim do então E desde aí meu pobre coração Ai passo o dia inteiro a perguntar Por ti Eu não sei mais o que lhe vou dizer Eu já ganhei coragem e liguei Para ele não morrer a palpitar Alô, alô, alô Alô, alô Como é que estás aí? Como é que estás aí? Tens muitas saudades minhas Onde te livras de mim Onde te livras de mim Alô, alô Como é que estás então? Diz-me lá porque eu preciso De dizer ao meu coração Meu bem Não sei de ti já desde o fim do então E desde aí meu pobre coração Ai passo o dia inteiro a perguntar Por ti Eu não sei mais o que lhe vou dizer Eu já ganhei coragem e liguei Para ele não morrer a palpitar Alô, alô Alô, alô Como é que estás aí? Tens muitas saudades minhas Onde te livras de mim Alô, alô Como é que estás então? Diz-me lá porque eu preciso De dizer ao meu coração Alô, alô Como é que estás aí? Tens muitas saudades minhas Onde te livras de mim Alô, alô Como é que estás então? Tens muitas saudades minhas Onde te livras de mim Alô, alô Como é que estás então? Tens muitas saudades minhas Onde te livras de mim Alô, alô Como é que estás então? Diz-me lá porque eu preciso De dizer ao meu coração Alô, alô Alô, alô Como é que estás aí? Tens muitas saudades minhas Tens muitas saudades minhas Onde te livras de mim Alô, alô Alô Como é que estás então? Diz-me lá porque eu preciso De dizer ao meu coração Alô 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 Alô